Música TV.Jus, canal aberto com a justiça Preso homem acusado de matar juíza em Alto Taquari Conseguiram localizá-lo de forma camuflada com folhagens e realizaram a prisão Música Segunda-feira, 10 de junho, está no ar mais uma edição da TV.Jus Que traz também Domingo de Prova Quase mil estudantes de direito disputam vagas de estágio no Fórum da Capital Preparei para isso, para ser aprovado Ex-alunos da Unique conseguem negociar débitos de mensalidades em acordos judiciais Internação compulsória A medida que retira usuários de drogas das ruas é discutida no Estado e divide opiniões É preciso que haja uma revisão Os detalhes você acompanha na TV.Jus, canal aberto com a justiça Música Polícia prende o homem acusado de matar a tiros a juíza Glauciane Chaves de Melo Dentro do Fórum de Alto Taquari O crime ocorreu na manhã de sexta-feira O enfermeiro ficou foragido por três dias Evander Lídio Oliveira Lima foi preso na manhã desta segunda-feira Em um matagal no município de Alto Taquari As buscas contaram com apoio aéreo e envolveram cerca de 100 policiais As informações que nos conduziram ao destino de fuga Que era exatamente uma mata localizada ao sul da cidade As polícias fizeram o cerco e na data de hoje, 10h30 da manhã Conseguiram localizá-lo de forma camuflada com folhagens e realizaram a prisão Não houve nenhuma resistência da prisão Ele foi levado diretamente para a delegacia Para a confecção do boletim de ocorrência e o flagrante do Evander Lídio A juíza Glauciane Chaves de Melo foi assassinada a tiros Na última sexta-feira dentro do fórum O suspeito matou a juíza dentro do gabinete e depois fugiu Deixando para trás o revólver usado no crime O corpo da magistrada foi velado no sábado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso E enterrado no domingo em Minas Gerais Glauciane tomou posse como juíza no dia 15 de junho de 2012 Ela estava separada do suspeito desde dezembro Familiares disseram que ela vinha recebendo ameaças Mas que não chegou a registrar nenhuma queixa contra o suspeito O Poder Judiciário de Mato Grosso já tem estruturado um plano para garantir a segurança nas comarcas do Estado Ele implementa a conscientização do público interno e externo Da necessidade das medidas de segurança que estão sendo implementadas no Poder Judiciário A importância do investimento no sistema tecnológico do Poder Judiciário Na aquisição de escâneres, de bagagens, sistema de controle de acesso Botão do pânico, monitoramento, sistemas de alarmes E também a capacitação tanto dos servidores como dos magistrados Para que possam estar atentos às medidas protetivas A prova do processo seletivo para a contratação de estagiário no Fórum de Cuiabá Foi realizada neste fim de semana na capital 979 candidatos se inscreveram O exame ocorreu dentro da normalidade Os acadêmicos de direito chegaram cedo A prova teve duração de três horas Os candidatos tiveram que responder 40 questões objetivas Esse foi o primeiro processo seletivo realizado pelo Fórum de Cuiabá para recrutar estagiários É uma experiência nova para a gestão do Fórum E a importância é a transparência e a democratização do acesso do estágio para o Fórum de Cuiabá A lista de aprovados será divulgada até o dia 2 de julho Mas até lá a expectativa já tomou conta de quem veio aqui Em busca de uma oportunidade para colocar em prática o que aprende em sala de aula Preparei para isso, para ser aprovado e para estagiar em um lugar onde realmente você vai ter contato direto com o direito Na verdade vai ter contato na prática com o direito, que é o Fórum Você estar diretamente convivendo com o trabalho que você vai exercer futuramente já é uma facilidade O estagiário de certa forma tem que ser muito valorizado E é um modo de você se preparar também para outros concursos futuros Cerca de 120 candidatos serão chamados para preencher as vagas e o cadastro de reserva O gabarito estará disponível na página do TJ a partir desta segunda-feira Mutirão de conciliação para negociação de débitos acadêmicos da Unique termina com saldo positivo As audiências foram realizadas no Fórum da Capital As informações com o repórter Ericksen Vital 809 pessoas que deviam a Unique compareceram ao Fórum de Cuiabá para negociar débitos Segundo um balanço divulgado pela Central de Conciliação, foram obtidos acordos em mais de 45% dos casos E as negociações alcançaram a cifra de R$ 2.873.000 E nesta semana, o judiciário promove um outro mutirão Só que desta vez envolvendo processos da empresa aérea Gol As audiências serão realizadas também no Fórum de Cuiabá Ericksen Vital para TV.jus E começa amanhã o mutirão carcerário na Penitenciária Central do Estado Além da análise processual, também serão analisados o perfil do Reducando As necessidades sociais e médicas e os cursos que eles podem fazer dentro da unidade prisional O trabalho é realizado por meio de uma parceria do Poder Judiciário E Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos O mutirão prossegue até o dia 21 de junho E tem como principal objetivo humanizar o sistema prisional do Estado Qualificar e dar oportunidade de ressocialização ao Reducando que cumpre pena no Estado Medida sugerida como política pública para usuários de crack provoca discussões Em Mato Grosso, a internação compulsória ainda não foi adotada O assunto divide opiniões, mas num ponto a maioria concorda São necessárias ações para ajudar no tratamento de dependentes de drogas A TV.jus ouviu especialistas da área da saúde, juristas e a população E o resultado você confere em duas reportagens que serão exibidas a partir de hoje O idoso viveu refém do álcool por 57 anos Sem controle, abandonou a família, o trabalho e os amigos Ele contou que está sóbrio há dois anos, tentando retomar o que perdeu na vida O usuário, ele sempre mais perde do que ganha Agora eu estou numa fase que agora eu estou ganhando O que perdeu, esse aí não volta mais Ele vai relatar a sua história sob a segurança do anonimato Na reportagem, o chamaremos de João Ele lembra que por um tempo, chegou até mesmo a ficar sem tomar banho, comer E de tão embriagado, passou a dormir na rua Eu já dormi na rua, não foi uma vez, entendeu? E nem duas, diversas vezes Às vezes, chegava em casa, às horas da manhã Vivia à noite, caí pela rua Porque no meu sentido, era de viver como um andaril No extremo da dependência, se tornou agressivo João ameaçou as irmãs Então, a situação chegou ao limite Só restou a família procurar a justiça De imediato, foi determinada a internação involuntária dele Num hospital psiquiátrico Ao sair da internação, nos primeiros dias Ele conseguiu entender que o tratamento E parar de beber, seria o melhor para ele Ele hoje está um outro homem Ele é uma outra pessoa Ele conseguiu experimentar o que é viver sóbrio O caso revela um drama social vivido por muitas famílias Em Mato Grosso, existem duas formas de internação dos dependentes A voluntária, é aquela que o paciente procura ajuda A involuntária, determinada pela justiça a pedido da família E existe uma terceira opção Que não é usada no estado É a chamada internação compulsória Segundo explica a juíza Diferente dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro Onde os usuários estão sendo retirados das ruas E levados para hospitais Por aqui a medida não é permitida O provimento 27 da Corregidoria Geral da Justiça Que veda no seu artigo 5º Qualquer determinação de internação compulsória Para os usuários dependentes Que responderem apenas pelo delito Previsto no artigo 28 da lei 11.343 barra 2006 Qual seja, que delito é esse? É o de portar, de consumir, portar droga, transportar Para uso pessoal Que são esses que são corriqueiramente pegos Os dependentes e usuários de droga A maior concentração de dependentes químicos do estado Vive em Cuiabá Segundo um levantamento feito pela prefeitura São 28 pontos de concentração de usuários Muitos deles localizados aqui na região central da cidade São cerca de 350 pessoas Que vivem perambulando por aí o dia todo A maioria homens Em geral usuários de álcool e droga É preciso que haja uma revisão Nessa questão desse provimento E se estabeleça aí uma forma a regulamentar Para essas internações compulsórias No estado de Mato Grosso Na atualidade está sendo discutido no estado A internação compulsória desses usuários Incomode e dá dó também, né? Desde que ache um local para recuperar, né? Só tirar, por tirar não adianta Um lugar para internar ele, né? Um lugar para dar uns medicamentos para ele Ele não está perturbando muito na rua, né? Lembra do seu João mostrado no começo da reportagem? Agora limpo e livre da dependência O idoso dá a dica para quem quer uma vida nova Eu recomendo que ninguém beba, entendeu? Porque a bebida só traz só destruimento Dá para a família, para os amigos, para os vizinhos, entendeu? Que a pessoa se incomoda a ele, entendeu? E incomoda a vida particular dos outros Amanhã a gente mostra a opinião de especialistas A atual estrutura e os serviços que hoje são prestados TV.Jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui Este telejornal pode ser visto também diariamente Na TV Assembleia, canal 30, a partir das 9 horas da noite Até amanhã Transcrição e Legendas Pedro Negri